Fala galera ligado no China Gates, tudo beleza? Rodrigo Girodelli aqui para te contar quais são as duas coisas mais importantes que você deve cuidar, você deve se preocupar no seu processo de importação da China para o Brasil. Eu converso com muitos clientes, eu converso também com muitos novos clientes, novos importadores, pessoas que estão estruturando seus negócios e começando a importar agora e a gente conversa, conversa diversos assuntos e importação é um tema que tem muitos detalhes, muitas nuances, mas todas giram ao redor de dois fatores muito importantes, que é o que eu quero contar pra você agora. O fator número um é o custo do produto e o fator número dois é a qualidade do produto. Então, tudo que você for cuidar na sua importação, ele gravita ao redor dessas duas esferas, desses dois planetas, qual é o custo e qual a qualidade. Por que o custo é importante? Por motivos óbvios, né? Mas tudo que é óbvio também tem que ser dito, então é assim, não adianta você comprar um produto na China que atenda a qualidade, que seja bom, que seja bacana, que seja barato lá na China, se quando chegar no Brasil ele não tiver um custo muito abaixo do que o que você compra aqui. Vou explicar melhor. Lá na China tudo é barato, mas quanto custa chegando aqui no Brasil na porta da tua empresa? Lembre-se que lá é o custo na origem, só que você tem que adicionar frete, seguro, impostos, às vezes alguma licenciamento, tudo mais e o frete do porto até a sua empresa. Então não importa muito quanto custa lá, o que importa é por quanto chega esse produto colocado na porta da tua empresa. Se você precisar de ajuda para fazer o custeio aí dos seus produtos, vou te dar duas dicas muito simples aqui. Se você quer importar 50, 60, 70 mil reais ou menos, considera... 100 mil reais vai! Se você quer importar 100 mil reais ou menos, considera que o custo da sua importação vai dobrar. Se você comprar 50 mil na China vai chegar por 100 mil. Se você comprar 100 mil na China vai chegar por 200 mil. Geralmente é menos que isso, geralmente fica entre 70% e 80%, mas depende muito do produto, porque os impostos de importação ele varia por produto e o frete varia de acordo com o tamanho e com o peso do produto. Mas numa média você pode colocar aí, se vai importar pequeno porte, 100 mil ou menos, então você considera que o custo vai dobrar. Se for 100 mil ou mais, coloca 80% aí para ter uma margem de erro tranquila. bem, a segunda forma que eu posso te ajudar de uma forma um pouco mais precisa é baixando uma planilha de custo nossa totalmente de graça lá no site chinagate.com.br barra planilha e aí eu te mando uma planilha em excel para você fazer o custo de um produto e te dou uma aula rápida de 12 minutos para você aprender como é que faz. Dessa forma você vai conseguir chegar num custo bem aproximado do produto que vai chegar aí colocado na tua empresa. E daí, sabendo o custo que chega aqui, você vai comparar o custo da sua importação própria, você vai comparar com o custo de comprar esse produto no Brasil. Seja ele importado, comprando de uma outra importadora, ou seja ele um produto nacional, você comprando um produto similar a esse que você quer importar. O que eu recomendo? Se o produto tiver aqui no Brasil 30%, até 30% mais caro somente, compra no Brasil, no México importação não. É contra intuitivo falar o que eu estou falando, mas é o que eu acho mesmo. Se chega no Brasil por 100 e a sua importação chega no máximo por 100 e chegando aqui no Brasil por 130 de uma outra importadora, ou de um fornecedor nacional de um produto similar, compra do fornecedor, porque daí você não coloca dinheiro antecipado e não se incomoda com a importação. Agora, chances são que às vezes você vai pagar 100 na sua importação própria e no Brasil está 150, 180, 200, então você pode comprar até pela metade do preço. importando direto. Aí vale muito a pena, se tiver 30% ou mais caro comprando no Brasil, sinal que vale muito a pena importar direto da China. Então tá, já falei de custo, agora vamos falar de qualidade. E a qualidade? Qual é a qualidade que o chinês tem para te oferecer? Hoje o chinês tem a qualidade que você quiser. Você quer produto premium? Tem. Você quer produto B? Tem. Você quer produto C, D, E? Tem também. Qualidade de A a Z. vale quanto pesa. Se você quer um produto mais caro, é um produto melhor, vai pagar mais caro. Se você quer um produto mais popular, vai pagar mais barato. Então hoje você fica tranquilo, porque o chinês ele te oferece o produto que você quiser. Existem fábricas de tudo quanto é tipo na China e você tem total condição de fazer essa averiguação, essa inspeção para que o produto que você compre chegue no Brasil na qualidade que você comprou. Nem mais e, principalmente, nem menos qualidade do que foi a contratada. Então, hoje os chineses estão muito tranquilos em relação a isso. Vem melhorando a cada dia, a cada ano. Você pode fazer embalagem personalizada, rótulos personalizados, pode vir tudo descrito em português. Não tem erro, vai de achar o fornecedor correto para atender a sua necessidade. Você atende mercados mais populares? Compra produtos mais populares. Você atende mercados mais exigentes? Compra produtos mais exigentes. Então não tem erro. A questão é, a qualidade que você comprou chega no Brasil no custo adequado? Então a gente fica gravitando entre essas duas esferas, custo e qualidade. Qualidade maior, custo maior. Qualidade menor, custo menor. Mas em ambos os casos de qualidade versus custos, nessa composição, você tem que comprar, no mínimo, 30% mais barato do que compraria no Brasil para ter uma grande vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, para oferecer um bom serviço, um bom produto para sua clientela e lucrar um bom dinheiro, certo? Então é isso que eu queria falar com você hoje. Obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo. Se você quiser importar e precisa de ajuda, nós aqui na China Gate temos um set de serviços para te ajudar a importar da China com segurança e viabilidade para sua empresa. Basta abrir, caso queira, um atendimento para falar com os nossos consultores no link que está em algum lugar desse vídeo ou digitando charnagate.com.br barra atendimento. A gente pode te ajudar a buscar fornecedores, fazer os cálculos de custo, fazer inspeção, importação das amostras, tirar o radar Cisco Max da sua empresa, gerenciar a sua importação, gerenciar a carga, carregamento, frete, te acompanhar em viagens da China caso queira e fazer o desembaraço aduaneiro aqui da sua carga nos portos do Brasil. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. Compartilhe esse vídeo aí com alguém que você acha que vai curtir, que vai gostar também. Marque ele aqui, essa pessoa, nos comentários ou pode tirar sua dúvida aqui com a gente escrevendo aí nos comentários, tá bom? Então um forte abraço. Rodrigo Giraldelli aqui, especialista em importação da China. A sua importação pode ser viável e nós podemos te ajudar. Abraço!